Olá a todos! Hoje estou aqui com um smokey eyes preto Super fácil, super rápido de fazer Sem grandes truques Eu sei que a grande parte de vocês adoram smokey eyes preto Mas tem dificuldade porque põe a sombra Depois borrata tudo aqui em baixo Depois limpam, depois fica ainda mais sujo Do qual que estava Então eu tenho um truque Para fazer este smokey eyes Se vocês quiserem saber o truque E saber como eu fiz este smokey eyes preto É só continuar a assistir o vídeo Já fiz a minha pele Usei a base da Catrice Infinite Matte Como pó Usei este Essence Que é o Natural Beige Como concealer O meu amorzinho da Kiko Para contornar a cara O pó compacto da Mio Do All Face E para as sobrancelhas Este lápis Próprio para as sobrancelhas da Catrice E pronto Vou começar por aplicar um lip balm Agora vou aplicar uma base de sombra Da Essence I Love Stage Em toda a pálpebra móvel Agora vou colocar uma sombra Que esta chama-se Cappuccino Please Que é 58 da Essence Vou-vos mostrar Com o dedo Agora o meu produto mágico Para fazer o smokey eyes Sem nos sujarmos Sem nos preocuparmos com nada É o lápis da Catrice Próprio para smokey eyes Que tem de um lado Tem o lápis Que é assim Meio cremoso Para ser muito mais fácil Para fazer o smokey eyes E na parte de trás Tem um pincelzinho Então Eu apliquei a sombra Previamente Para depois Quando puser o produto cremoso Não ficar tipo com grumos Nem com falhas Porque a pálpebra Está muito oleosa Então vamos começar Vamos começar por fazer Uma linha Assim mais ou menos fina Não precisa de ser perfeita Porque vamos esfumar tudo Agora com a parte de trás Do lápis O pincel Vamos esfumar Vamos lá Se for preciso Adicione mais um bocadinho De lápis Agora vamos puxando A sombra Um bocadinho para cima Para a linha de cóncavo Acima da linha de cóncavo Agora vamos tentar Ao máximo esfumar O produto que temos Aqui na linha de cóncavo Um bocadinho mais para cima Um bocadinho mais um boom Orgadinho mais para cima Mais um bocadinho amá Ou para a linha de cóncavo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E pronto. Aqui está o smoke eyes. Agora vamos pôr lápis na parte de baixo do olho. E também vamos pôr na linha da água de cima. Agora também com o pincel vamos esfumar um bocadinho o traço que fizemos em baixo. Aplicar mais um bocadinho em cima. E pronto. Agora como máscara vou usar a da Catrice Lashes to Kill. Usem bastante máscara. Tchau. 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 um brilho e pronto, está feito o look está feito o smokey eyes super fácil sem sujar nada como deu para ver, eu digo isto porque eu no início também quando fazia o smokey eyes e nem sabia aqueles truques, eu utilizava uma sombra preta, sujava esta parte toda, limpava, ainda ficava mais sujo, ficava aqui com a parte de baixo toda cinzenta, não dava jeito nenhum, hoje em dia se quer usar uma sombra escura já meto um pó solto aqui, para depois ter só limpar e a sombra sair, faço isso também com glitter, mas agora arranjei uma solução muito mais fácil que é este lápis da Catrice não precisa de ser um lápis da Catrice, o lápis casual também dá e com um pincel qualquer mas aconselho este pincel da Catrice o smokey eyes dá super jeito acreditem, vocês viram foi muito mais fácil de fazer e pronto, é isto espero que vocês tenham gostado deste smokey eyes super fácil de fazer subscrevam o meu canal comentem sigam-me no Facebook a Jucoi Makeup eu faço lá posto diariamente e é isto a Jucoi Makeup 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 a Jucoi Makeup